Quem Daria Atenção Quem Daria Atenção Quem Daria Atenção Quem Daria Atenção Você é diferente para Deus Quem daria atenção a um menino em meio à multidão? No cesto cinco pães e dois peixinhos, mas nada era em vão O propósito de Deus ia acontecer e levantou um menino pra prover Alguém pequeno e improvável, mas que levava algo nas mãos Talvez esse menino se pareça com você Pequeno só por fora, mas por dentro só Deus vê Pois a lógica de Deus é diferente do que o homem vê Pois a lógica de Deus é diferente do que o homem vê O mundo não espera nada de você O mundo não entende porque é você Você é diferente Você é diferente Para Deus O mundo não espera nada de você O mundo não entende porque é você Você é diferente Você é diferente Você é diferente Para Deus O mundo não espera nada de você O mundo não entende porque é você Eu sou diferente Você é diferente Você é diferente Para Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh